E aí pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do Fala Que Eu Te Explico. Segundo episódio, se você perdeu o primeiro episódio, a gente vai deixar o link aqui pra que você possa acessar ele. Então, fica esperto. No Fala Que Eu Te Explico, pra quem não viu o outro episódio, o que a gente tá fazendo é, ao longo do último mês, a gente pega, eu e minha equipe, pegamos aí alguns dos comentários, das perguntas, enfim, mais interessantes que a gente observa na página, no Facebook, e a gente comenta eles nesse vídeo. É um vídeo mais informal, pra quem não me conhece, no convívio do dia a dia, eu sou bem informal, eu detesto formalidade, então eu já vou pedir licença pra poder ser muito mais espontâneo e natural nesse vídeo. Eu vou começar aqui com uma dos comentários do Wilker, que mandou o seguinte pra um vídeo, lá daquela participação do Amoedo, aqui em Porto Alegre, durante a campanha. Apesar das infames piadas no palanque, mandou bem pra caramba, voa camosato, Amoedo, presidente. É, eu já fiquei meio conhecido por fazer péssimas piadas, também na live do Matheus Bandeira, mas valeu, Wilker, o que importa é a intenção, né? A Adriane Passaglia, manda aqui, esperança de um futuro melhor, mas que pra que possamos sonhar, o PT não pode ganhar, se não já era. A Adriane fala aqui sobre o segundo turno, nós estamos aí diante de Bolsonaro e Haddad, é realmente um cenário de muita tensão no Brasil e eu acabei de fazer uma fala aqui no plenário, dizendo que esse motivo da gente estar tão preocupado com quem vai ocupar a cadeira no Palácio do Planalto é porque o presidente tem muito poder no Brasil e isso precisa mudar. Então a gente precisa reduzir o poder de Brasília, lá dos políticos de Brasília, devolver pro cidadão, devolver pros municípios, pra que a gente não fique tão apreensivo com um presidente que pode censurar a imprensa, que pode perseguir o opositor, que pode nomear cargos em ministérios, autarquias, enfim, fazer compra de votos no Congresso e o que quiser, isso tem que acabar. Tony Fácil manda aqui, num esclarecimento, um relato bem interessante que ele mandou num post, quando o Estado tenta controlar a economia, a tragédia está posta. Estou em viagem pela antiga Iugoslávia, estive na Venezuela em 2014 e o Tony segue aqui, né? Você acha que um empresário irá empreender em um país onde o Estado é controlador? Se o fizer, terá algum interesse por trás. Se pudesse te mostrar como essa região está depois de passar por um regime comunista, tenho certeza que você iria repensar ou buscar mais informação. Leia a Revolução dos Bichos de George Orwell, livro muito interessante. É, Tony, concordo contigo. Primeiro, livro muito interessante e segundo, realmente, sempre que o Estado bota a mão, não dá certo, dá problema. Então, quanto menos o Estado intervir na economia, melhor. É isso que os países desenvolvidos fazem. Então, precisamos nos inspirar mais neles. O Luiz Olione mandou aqui, vitória dos empreendedores, vitórias do povo porto-alegrense, do liberalismo, da livre iniciativa, vitória do novo, falando sobre aprovação do projeto dos food trucks. Então, valeu, Luiz, isso aí. A lei agora foi sancionada, inclusive. Muito interessante. Um dos primeiros trucks a operar sob a lei nova, portanto, não precisando pedir autorização para o município, foi um truck que foi estacionado na celebração do novo, nas eleições, na contagem de votos, porque ele estava respeitando as distâncias mínimas, ele estava operando no lugar onde podia estacionar, e não tinha nenhum problema de barulho e tudo mais. Então, muito legal hoje, tem muito mais liberdade. O Maurício Martins coloca aqui, cara, como eu sou o teu fã, parabéns pela coerência. Valeu, Maurício. Eu não peguei aqui agora de qual post veio isso aqui, mas, de qualquer forma, brigadão por acompanhar, teve outras mensagens nesse teor. Eu fico muito feliz de ver quando o pessoal reconhece especialmente a coerência, porque às vezes a gente é muito xingado por conta de ser coerente com as nossas ideias. O Lisandro Marques coloca aqui, a proposta de voucher Vale Educação de Milton Friedman é uma ação concreta, já realizada em diversos países como Holanda, Suécia, Dinamarca, Chile, Estados Unidos, Colômbia, entre outros, que possibilita que os filhos de famílias pobres tenham acesso a escolas privadas de boa qualidade, além de garantir a liberdade de escolha das famílias, pois estimula a competição entre as melhores escolas, assim como obriga as escolas públicas a se tornarem qualificadas para disputar os alunos em um mercado livre educacional. O Vale Educação Voucher ele é análogo um pouco ao que é o ProUni, a família pode escolher onde matricular seu filho, essa é a ideia por trás do programa. O Alexandre Belmonte mandou aqui num comentário também, tem que cuidar do asfalto de Porto Alegre, uma verdadeira buraqueira, fazer uma inspeção nas empresas contratadas para saber a qualidade e procedência do asfalto. Alexandre, não posso concordar mais contigo, realmente, Porto Alegre está demais, tem mais trateras em Porto Alegre do que na Lua, mas a gente precisa ter muita atenção com o seguinte, buracos na rua, assim como capina, assim como greve de professores, de médicos, enfim, é sintoma de uma doença que é muito mais profunda. Quando chega num ponto da gente não ter dinheiro para cobrir buraco, é porque a gente gastou muito onde não devia, ou gastou mal. E Porto Alegre vem gastando mal e muito há muito tempo. A gente tem mais de 50% do nosso orçamento destinado somente para Folha e Previdência. Além disso, sabe quanto do orçamento de Porto Alegre destinado para investimentos, como por exemplo, o asfaltamento, só 1,23%. Então, de R$100,00 que a Prefeitura arrecada por meio dos impostos de todos nós e repasses da União e do Estado, só R$1,23 vai para o asfaltamento, para cobrir buraco, vai para investimentos em novas ruas, em obras de infraestrutura, em novas creches, novas escolas, enfim, é muito pouco, né? Por que está tão pouco retornando para a população? Porque a Prefeitura gasta muito mal o nosso dinheiro e gasta demais em áreas que eu tenho certeza que você, que está assistindo, não concorda com o que ela gaste. Como, por exemplo, a própria Carris, que vem dando déficits recorrentes todos os anos e está aí em uma estatal deficitária de transporte. O Lucas Cavalcante manda aqui, não vejo a hora de ter você como um deputado ou senador, nos defendendo dessa gangue que hoje se chama de Estado. Obrigado pelo apoio, Lucas, vamos ver, quem sabe, no futuro, um candidato. Vamos ver. O Jonas manda aqui, que é o Mozato 2022, quero te ver concorrendo ao Senado. Os caras querem que eu realmente compre umas broncas maiores. Obrigado pela força também, Jonas, estamos juntos, brigadão por acompanhar. Vamos ver, tenho certeza que, muito embora não esteja nesses cargos ou nunca vai estar, não sei ainda prever, mas o Novo certamente terá pessoas qualificadíssimas que ocuparão essas posições, como são esses que recém foram eleitos nessas eleições de deputado federal, estadual, e temos Romeu Zema no segundo turno lá em Minas Gerais. A Nara manda aqui, Nara Zenker, menos Estado, esse é o Camosato, termina o mandato e segue em frente, nem vou falar que é rumo à prefeitura. Nossa Senhora, prefeito de Porto Alegre, imagina só, o pessoal que quer meu mal deseja ficar na prefeitura de Porto Alegre com a cidade quebrada. Brincadeira. Nara, brigadão pelo reconhecimento, quem sabe, quem sabe, acho que é uma coisa difícil de dizer, improvável talvez, mas vamos ver, acho que o Novo vai ter bons candidatos aí, muito melhores do que eu, quem sabe. Aqui veio do Twitter também, um tweet, minha pergunta é, não, veio do YouTube, na verdade, minha pergunta é, quando é que vocês vão fazer uma campanha municipal fora da eleição para mostrar a desgraça da Carris? Olha, eu tenho falado da Carris desde o início do mandato, então até recomendo que acompanhe um pouco mais tanto nos nossos boletins de prestação de contas, então no site felipecamosato.com.br todos os meses eu envio a prestação de contas do mandato com um resumo do que a gente fez no último mês e aí é só cadastrar seu e-mail que você recebe, como também no Facebook, no Instagram, felipecamosato, tudo junto, no Twitter, a gente tem falado recorrentemente, tanto eu quanto minha equipe, sobre Carris, sobre os problemas, trouxemos a Carris antes da eleição, inclusive, para prestar suas contas aqui na Câmara, a gente tem feito muita pressão em torno do assunto para que a gente possa ter mais concorrência nesse mercado de transporte público, aliás, quebra desse oligopólio privado no transporte público de Porto Alegre, mudar esse sistema que nós temos hoje e também que a Carris seja dada uma destinação, uma solução final. O Lucas Oliveira, respondendo aqui sobre a ideia do primeiro, fala que eu te explico. Bacana esse tipo de vídeo, agradeço o convite de seguir a página e ver as propostas e posicionamentos. O Lucas aqui fala que é de São Paulo e mesmo não votando no candidato à presidência do Novo, ele fez questão de visitar a página. Acabou conhecendo a página por causa de um vídeo que eu publiquei do Marcelo Van Hatten debatendo com uma vereadora aqui do PSOL, de Porto Alegre, sobre questões ligadas ao patrimônio do João. E como dito por você no vídeo, tem que acabar essa invejinha de rico. Como disse o Van Hatten, quem gosta de trabalho é capitalista e quem gosta de dinheiro é comunista. É por aí mesmo. Aquele vídeo é muito engraçado, teve uma repercussão gigantesca. Está na minha página no Facebook, procura lá o vídeo que é bem bacana. O René Freitas manda o seguinte, é assim que funciona, a esquerda sempre vende a fábula de que taxar ricos é a solução, mas a realidade é que acontece, os ricos e suas empresas vão embora quando o taxamento de grandes fortunas, por exemplo, ocorre. Uma pena que os pobres não pensam assim, os pobres são presas fáceis para cair nessas fábulas. Olha, acho que cada vez mais as pessoas estão se esclarecendo sobre isso. A França passou por isso há pouco tempo atrás, a população tinha um clamor popular de um segmento da população de taxação de fortunas, de aquele papo que o PSOL e o PT adoram, de ir atrás dos ricos. Começaram a fazer isso e o que se viu lá na França foi que muitos ricos, inclusive de esquerda, inclusive ligados aos partidos socialistas, fugiram do país, saíram do país, transferiram seu capital para países estrangeiros onde a taxação era muito menor. E o dinheiro que sai do país faz com que, obviamente, reduza o potencial de investimento interno em geração de empregos, renda, novos produtos, serviços e tudo mais. Então, isso é prejudicial, na verdade, para os mais pobres que os ricos abandonem o país. O Leonardo Hartmann coloca aqui, ao fim e ao cabo, todos somos iguais e mesmo divergindo, estamos aqui para confrontar ideias e não para agredir ninguém. Muito importante isso, nós estamos em um cenário de muita tensão de segundo turno e não dá para ser conivente com violência nenhuma, de nenhum dos lados. Não dá. É para isso que a gente precisa de mais segurança também e de igualdade perante a lei. Cometeu crime, agrediu, tem que ser punido, tem que ser punido severamente. não dá para ficar... O debate político é uma coisa, divergir de ideias, de filosofias políticas, isso é uma coisa. Outra coisa é você pegar, dar um soco em alguém, destruir patrimônio alheio, ainda que seja patrimônio público, não tem justificativa. Essas pessoas precisam ser punidas, não dá para ser conivente com qualquer tipo de violência. O Rafael Wagner manda aqui, foi o voto mais bem empregado em toda a minha história como eleitor. O voto em mim, no caso, muito obrigado, Rafael. e ele diz aqui, orgulho de ter feito a coisa certa, ansioso para poder fazer um bom investimento com o meu voto nos candidatos do Novo no dia 7 de outubro. Passou a eleição e tenho certeza que ele deve ter votado no Novo. Aliás, tenho certeza que ele votou no Novo porque estive com ele recentemente. E valeu, Rafael, que bom, ótimo que eu possa ter honrado teu voto e espero que todos os candidatos do Novo sempre honrem o voto dos seus eleitores, cumprindo aquilo que prometem. O Rafael Delgado colocou aqui, se eu cruzar com uma moeda, eu jogo o ovo nele. É justamente o que eu estava falando antes de repudiar a violência. Olha, é lamentável uma declaração como essa. Não concorda com o Moedo? Vai lá, refuta. Diverge dele, debate, apresenta os pontos, mas jogar ovo, isso é coisa que ficou ali no jardim de infância, ficou na creche, não cabe, não tem mais cabimento qualquer tipo de agressão. E, bom, era isso. Lembrando que se você quer aparecer no próximo vídeo do próximo mês, comente nos posts da página no Facebook, comente nos nossos vídeos e, obviamente, os comentários mais interessantes como esses que eu li aqui, alguns comentários, a gente procura selecionar comentários bem diferentes para que possa abordar diferentes assuntos também, vão ser selecionados para que eu possa tecer os meus comentários sobre eles e agradecer todo mundo que tem participado. Então, continue participando aí, continue acompanhando e deixe seu like na página, siga aqui o nosso YouTube caso você ainda não siga o nosso canal e lembrando também das outras redes sociais do nosso Twitter e Instagram. E eu falo nosso porque o mandato não pertence só ao Felipe Camosato, tem uma equipe aqui que me ajuda todos os dias e o Lucas Correia está aqui atrás filmando, acabou de tossir aqui, vai ter que editar o vídeo porque tem um corte no vídeo. A gente deu risada e vida que segue. Então, até a próxima, até mês que vem com o próximo Fala Que Eu Te Explico. Valeu!